Fala rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Jóia? E hoje eu vou mexer aqui na minha MVS, esse modelo aqui é a MV1B, que ela é de cartucho deitado, tá vendo? Então dá pra fazer consolizado assim, né? Faz toda a carcassinha e tal, coloca a Super Gun. O que é a Super Gun? É aquela placa controladora onde vai os controles, sai o áudio e tudo mais, aí você encaixa ela aqui na frente. Essa placa é de um arcade, ela tem as configurações aqui no microswitch. Se você for comprar uma MVS, leia o manual, baixe em PDF no Google aí, que é interessante, viu? Tem várias dicas também, né? Lembrando, quando você for mexer em microswitch e tal, não faça com a placa ligada, tá? Ela tem um esquema de som estéreo e mono também, não mexa com ela ligada, senão ela queima, viu? É bem xarope essas placas aqui, viu? É bem arcaico o sistema. Aqui tem a bateria, uma dica pra vocês, tá vendo essa bateriazinha aqui, ó? Tem ela no Playstation 2, tem ela no Gamecube, remova ela, deixa sem, porque é bucha, viu? Isso daqui pode vazar e vai corroer a placa. É difícil acontecer isso, mas acontece. Essa aqui ela tá toda oxidada, eu vou até abrir aqui pra fazer uma geral. O que eu vou fazer aqui hoje? Com uma escova de dente, com uma chave Philips pra eu poder abrir ela aqui, certo? E eu não tenho detergente neutro, vai esse daqui, que eu tô usando aqui. Por quê? Eu não vou utilizar, eu acredito, que esse álcool isopropílico, porque essa placa aqui é muito antiga, né? Então, aqui ó, pra vocês terem uma ideia. Olha lá. Tá vendo, ó? Ela é de 95, né? Na verdade, a patente é 95, ela pode ter sido de 96 e tal, mas ela foi feita, tipo, nesse ano, entendeu? Então, a placa MVS são de todos de arcade. Tem os modelos, então, que no caso essa deitada tem aqui em pé. O gráfico dele é igual o do Neo Geo AES. O AES é uma fortuna, custa 5 conto pra cima, sendo que essa aqui você gasta menos da metade pra você montar uma consolizada. Beleza, né? Quem é fã de Neo Geo acaba comprando, né? Mas assim, eu que não tenho tanta grana, né? Então, vamos fazer com a MVS. Lembrando que é muito difícil de achar essa carcaça. Como essa aqui é de fliperama, o pessoal fura aqui, ó. Eu acho que isso daqui, quando a pessoa coloca o cartucho aqui, eles furavam e parafusavam, pra não remover o cartucho, né? Com a máquina ligada e tal. Então, ó, tem até uma fita aqui, acho que ela era colada assim, fixada, né? Que ela tem os... Aqui, né? Ela tem tipo os pezinhos, né? No caso aqui, ó, você vê que é cineca, o certo dela é ficar assim, né? Então, na máquina, pra ter mais espaço, em qualquer canto, assim, apertado, você enfiava a fita. E tem um outro modelo aqui em pé, que ocupa muito espaço. Né? Eu tava olhando essa consolizada, não é tão feia assim, viu? Essa deitada, ela tem uma moldura aqui na frente e tal, né? O pessoal prefere em pé, eu acho que eu vou acabar fazendo o consolizado deitado, viu? Ocupa menos espaço, e o estranho, assim, que ela em pé, o cartucho é muito grande, cara. Parece que o negócio é mó pequenininho, acaba ficando meio feio também, né? Mas é gosto, né? Cada um faz de um jeito que quer. Então, essa parte aqui dos contatos, né? Onde eu falei que vai a Super Gun, que você vai, tipo, consolizar ela, né? Tem aí umas empresas que vão fazer a case, né? Estou esperando por isso, também. Né? Elas fazem a case limitada, porque assim, não é todo mundo que compra isso aqui, né? Então, se o pessoal fizer em lote, em grande escala de venda, é capaz de não vender e é capaz de ficar encalhado, né? Vou soltar aqui, então, os parafusos. Vamos dar uma geralzinha na placa aqui, então. Ela tá cheia de oxidação, pelo que eu vi ali, né? Essa parte nem tanto, porque ela ficava, provavelmente, fixa pro lado de baixo, né? Então, a poeira, ela é como se... Eu não sei como se diz, né? Eu acredito, né? Igual alguns CDs aí, sabe? Original, quando você deixa guardado muito tempo e você tira, parece que ele tem uns mofinhos, né? Tem, tipo, umas... Os resíduos, né? No CD, quando você fica o tempo guardado. Eu acho que é a mesma coisa, como se fosse do ar, sabe? Esses micro-organismos que falam, né? Então, a carcaça aqui já removida, né? Então, só pra vocês verem, né? Plástico ABS, né? Aqui tem como colocar pezinho. Eu vejo muitos vídeos aí, né? Então, vamos lá. Aqui, dá pra fazer o molde dela deitada também, né? Tem um esqueminha aqui pra você fazer ela ficar reto. Essa parte aqui, ó. Ela ficaria reto aqui, entendeu? Pra fazer o esquema de em pé. Então, dá pra fazer de tudo que é jeito. Tem umas que é soldada que não tem como fazer isso aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui, ela é encaixada mesmo, ó. Tô até puxando ela aqui, ó. É que eu tenho medo de dar um B. Ó, aqui, cara. Aí, ó. Desencaixou. Então, tem como fazer assim, ó. Eu não sei se é um encaixe ou um adaptador, mas dá pra deixar ela reta. Daí, fica igualzinho a que a gente tá comentando aqui, né? No caso, eu tô comentando aqui, né? Ó lá. Aí, você faz ela consolizada o reto. Tá vendo? Então, assim. Tem algumas que é soldada. Eu não vou lembrar o modelo, né? E sabe o que é interessante? Você aí que gosta de Neo Geo, você sabia que existe uma MVS que ela é pra seis cartuchos? Ela é seis, assim, ó. Tudo em pé, assim, do lado do outro. E tem o modelo de seis. Tem o modelo de três e de dois slots. Aí, você ia lá na máquina e apertava o botãozinho pra mudar de jogo. Como se fosse máquina de multijogos, né? É bem interessante isso. Fui descobrir agora há pouco tempo. Não sabia disso, porque onde eu moro tinha fliperão, mas não tinha máquinas boas, né? Era bem simplesinha, né? Então, ó lá. Ó como que tá feio isso aqui, viu? Tá podre isso aqui. Então, isso aqui tem que remover urgente. Não vou remover agora. Não sei se ele funciona sem a bateria. Deixa nos comentários se funciona sem a bateria, que daí eu já tiro fora. Eu vejo que tem coisas aqui da Motorola, é Toshiba, que faz os componentes. É, eu acho que essa placa aqui, a BIOS, ela é soldada. Eu acho que é uma dessas daqui, eu acho. Não sei não, viu? Onde que fica a BIOS aqui. Essa daqui é com solda. Você compra uma Unibios e troca ela. Olha só, aqui a partezinha bonitinha, escrito SNK e tal. Eu ouvi dizer que tem essas placas piratas, não sei se é verdade. Eu ouvi dizer por aí. Olha o jeito que tá isso aqui, ó. Perdeu até o brilho, ó. É como se fosse uma micose de placa, é isso? Deixa nos comentários aí, o que você acha que é esses negócios, esses mofos que vai juntando aí na placa aí. Então, ó. Ela aqui desmontada, ó. Passando aqui um detergente. Aí a gente vai lavar ela bem lavado. Cara, é muitos anos. Imagine só, que nem, eu penso assim. Você compra uma MVS, ela é própria pra arcade, né? Lembrando, né, que a AS, praticamente, o gráfico é a mesma coisa, né? Não muda nada. Essa daqui fica horas ligados dentro de uma máquina, né? E eu acredito que ela tem uma vida útil, uma vida longa, né? Além do AS. Ou estou enganado, as duas tem, né? Mas assim, eu vejo que é muito difícil dar pau nessas placas aqui, hein? Dizem que a que vem o cartucho em pé, ela é mais problemática do que essa deitada. Deixa nos comentários se é verdade isso, né? Estou mexendo agora nesse mundo aqui de Neo Geo. Não sei dizer, cara, como que é. Ah, é esse daqui, que é a BIOS, ó. Ela é soldada na placa. Essa aqui, ó. Teria que dessoldar. Puta, esse aqui vai ser um trabalho se eu quiser colocar a UniBIOS, né? Mas deixa assim mesmo. Olha que mão. Tem uns modelos aí que dá pra você desencaixar. Antes de você comprar, procura se informar certinho do modelo MVS, que dá pra você arrancar daqui. Você pega, tipo, uma pinça e levanta. Como essa aqui é soldada, se eu não me engano, tem dois modelos que é fixo na placa e dois modelos que tem um slot, onde você tira. É tipo uma e-pronzinha, assim, né? E ela tem o desenho na placa. Na hora que você for tirar, assim, você vê aqui, assim, ó. Né? Que ela tem, às vezes, o desenho na placa aqui, que não tem como você errar. Nossa, eu sei que a hora que eu lavar isso aqui, vai sair encardido, hein? Na minha época do fliperama, jogava muito The King of Fighters, né? Tinha real bolt, essas coisas, mas eu sempre gostei de KOF. KOF achei mais divertido, jogabilidade mais fácil, né? KOF 97 foi um espetáculo na época do fliperama, viu? Ô jogo da hora, né? Deixa nos comentários aí qual que foi o jogo que você mais gostou de jogar na época do fliper. Tô com um pouco de medo de entortar isso aqui. Vai que dá uma zica aqui, né? Vamos dar uma lavadinha aqui por trás também, né? Lavadinha não, né? Dá uma esfregada. Pessoal, se vocês forem lavar aí e tal, seca bem secado, meu. Usa um secador de cabelo, deixa no sol, deixa fritar no sol. Isso aí. Vou deixar aqui no cantinho aqui, já volta já com ela. Vamos pôr essa aqui, então, pra dar umas esfregadas. É, até que não tá tão feia essa aqui, é mais a outra ali, viu? Que tá mais zoadinha, né? Nossa, como é complexo, né? A placa, né? Se for ver. Vocês já viram a placa de Sega Saturno já? Ela é parecida com o do game, ou do arcade do Virtual Fighter. Tava dando uma olhada. Bem legal. Não queria morar isso aqui, ó. Que dó, hein? Zoar isso aqui, ó. Selo de garantia, 90 dias. Caramba, hein? Garantia era curta mesmo, hein? Vamos ver se essa bateria vai dar pra dar uma esfregadinha aqui. Eu não lembro onde que tem aqui. Ela deve ter algum lugar aqui onde você muda pra estéreo e mono na placa. Ou depende do modelo, eu não lembro agora qual que era. Se era o meu mesmo. Então, vou colocar aqui então. Dá uma olhadinha daqui a pouco. Muito cuidado nos contatos, se esfregar, passa meio devagar, tá? Porque isso daqui, se der B.O., vixe, pra arrumar, nem sei se tem como, viu? É meio bucha. Eu tenho uns negócios de solda aqui, né? Que acho que é feito nos esquemas de jama pra você poder pôr em arcade e tal. Tem vários tipos de ligações. É bem complexo isso daí. Eu acho que é mais fácil assim você pagar alguém pra fazer a montagem, tá? Que é bem complicado, hein? Então, vamos lá. Eu dei uma boa esfregada aqui. Os principais componentes. Eu não sei o que é isso daqui. Deve ser tipo... É como se fosse o processador, será? Deixando os comentários aí. É, ele deve esquentar bem isso aqui, né? Tem esse dissipador aqui, né? De calor. Então, beleza. Eu não vou usar álcool, porque eu tenho medo de descascar essa placa aqui, beleza? Então, usem detergente neutro. Eu usei um outro aqui, mas o correto é usar um detergente neutro. Pra não ter perigo de corroer a placa, tá? É o que eu tinha aqui. Então, vou pôr elas pra lavar aqui na minha pia. Vou tirar daqui. Vamos acompanhar sem cortes. Sem cortes, sem cortes. Tem aqui aquelas pias de... Lava o cabelo, né? Vai ficar zero bala, hein? As plaquinhas, hein? Não dá uma pressão aqui na água. Ó. Se quiser trazer pra dar uma lavada aí, ó. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Não tem segredo, hein? É isso aí. Deixa nos comentários se você tem MVS ou AES. Qual o seu jogo favorito da SMK. É isso aí, mano. Valeu.